PAPAI NEM VI 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 Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor salvado, suado e gostoso não tem Ele não tem, ele não tem Ele não tem, por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor salvado, suado e gostoso não tem Ele não tem, ele não tem Ele não tem, por isso toda noite você vem Ele não tem, ele não tem, ele não tem Ele não tem, ele não tem, ele não tem Ele tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Eita, forrozão! Em nome de papelão de André de Lagoinha Bora Inácio Lava-jado só no trato Eletrônica 1 André de Lagoinha Simbora menino, esse é meu forró de primeira Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas já quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela estresse Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote E vem com o meu forró de primeira Em nome de Dudu Abatidos O melhor trono da região de Bebelim Que você encontra com ele Dudu Abatidos Vem na pegada do JP É sucesso Chama, chama, vem Alô Marcelo Brito Alô Sprite Vem com o JP Como é que tu aparece do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance De de novo tudo acontecer Faz aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama Não se não eu vou Ou não me chama Não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama Não se não eu vou Ou não me chama Não se não eu vou Como é que tu me aparece do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance De de novo tudo acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama Não me chama Não se não eu vou Não me chama Não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama Não se não eu vou Não me chama Não se não eu vou Tamo junto O homem que comanda Todo o Pará Vem com o JP Sim Leque se diz Leque se diz Meu lugar no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Isso é coronel Boca a boca Pra todos os sertaneiros Do meu Brasil Povo da roça Povo da rosa Leque se diz Leque se diz Nasci e me criei Numa casa de taipa Lá não tinha luz Nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando No cabo da enxada Papai trabalhou E pagou meus estudos Pra eu sair da roça E ganhar o mundo Eu voei tão alto Feito campeão Agora eu tô de volta Aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Isso é coronel boca a boca É pra você dançar Pra você dançar Leque se diz Leque se diz